Ah, e esse ano aqui no colégio tem umas meninas que dão até dó, né? É verdade Uma pior que a outra, né meninas? Oi meninas O que? Aquela ali disse oi pra gente, que ridícula E o pior, a calça dela rasgada, vocês viram? O que? A calça dela rasgada? Sério? Sério? Pera aí, vou ter que postar isso, né? Lógico Hashtag Valdirane Calça Rasgada O que? Você vai postar? Ah, então eu vou compartilhar já Ah, e é lógico que eu também não vou ficar de fora, né? Lógico que eu vou compartilhar A escola inteira vai ficar sabendo o primeiro dia de aula e a Valdirane com calça rasgada Ela vai ficar conhecida na escola inteira por Valdirane Calça Rasgada Oi Valdirane, tudo bem? Oi, tudo bem? Nossa, esse tapa doeu O que? Um tapinha desse dói? Ah, já sei, esse vai ser o nosso cumprimento Venham meninas, cumprimentar a Valdirane com tapinha Ah, então deixa eu te cumprimentar, né? Ai O que? Um tapinha desse dói? Eu nem bati forte pra não quebrar minha unha Você é muito fraca, hein? Mas doeu Calma aí meninas, solta eu pra cumprimentar a Valdirane, né? Ai, ai Ai, tá doendo Credo menina, você é muito fraca, hein? Ai meninas, eu não tô gostando desse novo jeito de se cumprimentar Sinto muito, mas de ser esse de agora em diante Ai Deixa eu ir pra sala, meninas Claro Meninas, vocês não acreditam que eu acabei de ver A Valdirane caída no portão Sério? Não acredito Sério, ela tava caída Coitada A Valdirane caída Olha lá ela Ai Ah, elas estão rindo de mim de novo Bom, meninas Não é bem caída, né? Ela tropeçou Mas Dá pra considerar caída Porque Ela quase caiu de cara no chão Ah, então vamos dizer caída, né? É Olha lá quem tá vindo A Valdirane Vamos zoar com ela um pouquinho Vamos Ô, Valdirane O que que foi, meninas? Faz cara de idiota O quê? Sim, faz cara de idiota Ai Agora já pode tirar, Valdirane Muito obrigada, tá? Tirar o quê, meninas? O que vocês estão falando? Ah, não, meninas Esqueci Essa é a cara dela mesmo Ai Ô carinha de idiota Ai Essa cara de idiota A Valdirane tá vindo Quer ver estragar todo o material dela? Ai Ai Você derrubou todo o meu material O quê? Eu? Foi sem querer Ai Mas tadinha Derrubou todo o material dela Ai Amassou todo o meu trabalho Que eu ia entregar hoje Tadinha Não tem trabalho Pra entregar Ai Ai Tadinha 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 Obrigado.